Boa tarde, você está na paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão e minha irmã, para a Hora da Misericórdia, Terço da Misericórdia de hoje. Daqui a pouquinho, às 15 horas, nós sempre começamos, primeiro estudando o livro de Santa Faustina, depois então, vem a Hora do Terço da Misericórdia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos ver como é que está o som, conferindo aqui o som para a gente então poder começar a nossa oração. Opa, aplicativo errado. Vamos ver como é que está o som nos dois canais, na verdade são três, porque está na paróquia Sagrada Fast Tours, mas também está na TV Nossa Senhora de Fátima. É, na TV Nossa Senhora de Fátima no YouTube, TV Nossa Senhora de Fátima também no Facebook, que eu chamo de Facebook, né? Vamos ver como é que está. É, na TV Nossa Senhora de Fátima no YouTube. Perfeito, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo à paróquia Sagrada Fast Tours na Hora da Misericórdia. O Senhor nos disse que às quinze horas, aquilo que foi pedido a Ele com fé e com confiança, não será negado, porque quinze horas é a hora da misericórdia do Senhor. A hora que o Senhor expirou na cruz e brotou então sangue e água do seu coração sobre o mundo inteiro, lavando os pecados do mundo inteiro, nos trazendo a divina misericórdia do Senhor sobre nós, sobre nossas vidas, que nós saibamos, meus irmãos e minhas irmãs, aproveitar esse restinho do tempo de misericórdia, porque eis que o tempo da justiça se aproxima. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda à paróquia Sagrada Fast Tours. Vamos pegar aqui um trechinho do livro de Santa Faustina. É o Diário de Santa Faustina, hein? Esse daqui é uma edição mais antiga, mas a edição nova é uma capa preta, né? E lá na edição nova, tem até, às vezes eu falo isso, né? Tem um kit que você consegue comprar na internet aí, que vem até com uma estampa da divina misericórdia. Não é essa mais moderna, a primeira que Santa Faustina mandou pintar, a antiga, né? E também vem lá o livrinho da novena, é muito bom. Eu recomendo dar uma procurada. Tem gente aqui que já está comprando, já me mostraram lá. A gente fala, assim, não conheço o pessoal da editora, a gente faz a propaganda porque é bom para a sua alma, não para o nosso bolso. Não tem nada a ver com o nosso bolso, mas tem a ver com a sua salvação. A gente tem interesse na sua salvação. E esse livro é muito bom. Sou fã desse livro há muitos anos já. Esse aqui já é o terceiro ou quarta edição que a gente compra, né? Dá uma mudada na capa. Aí, às vezes, a gente dá para outra pessoa, compra um novo, que ele é muito 10, tá bom? Vamos lá, então. Hoje, se você estiver acompanhando, não sei se tem gente que acompanha. Tem alguém que acompanha o diário aí comigo, tá lendo junto comigo quando eu leio aqui? Se estiver, tá no 635, parágrafo 635. Eu não sei se as folhas batem aqui, é 190. Dia 25 de março, durante a meditação na manhã, envolveu-me a presença de Deus de uma maneira especial. Contemplei a incomensurável grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, a sua condescendência para com a criatura. Então, vi a mãe de Deus que me disse. Ó, como é agradável a Deus a alma que segue fielmente a inspiração da sua graça. Eu dei o Salvador ao mundo e, quanto a ti, deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Ó, quão terrível será esse dia! Está decidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus. Os próprios anjos tremem diante dele. Fala às almas dessa grande misericórdia, enquanto é tempo de compaixão. Se tu te calares agora, terá de responder naquele dia terrível por um grande número de almas. Nada receis. Se fiel até o fim. Eu me compadeço de ti. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós nos calarmos, se nós não falarmos de Jesus, se nós não divulgarmos a misericórdia do Senhor, mas também a sua justiça, nós seremos cobrados por aquelas almas que não foram atingidas, por tudo aquilo que nós poderíamos ter falado e que o Senhor depois poderia ter trabalhado no coração delas. Essa chuva de sementes que a gente está jogando aí pela internet, muitas vezes pessoalmente, que parece que está caindo e não está nascendo, não está adiantando nada. Mas na hora certa vai brotar com certeza nos corações daqueles que o Senhor quer que brote. Por isso a sua responsabilidade é muito grande. Você está no maior país católico do mundo? Ótimo! Mas então divulgue, divulgue a fé. Porque o maior país católico do mundo já não conhece mais a fé, não conhece mais a misericórdia do Senhor, não conhece a verdadeira igreja. As pessoas passaram a misericórdia do Senhor como se fosse permissividade. Pode tudo e tudo convém quando não é assim. Meus irmãos, a verdadeira misericórdia é nós acreditarmos no Senhor, confiarmos nele e então o Senhor perdoa os nossos pecados e por imensa misericórdia nos leva com ele. Porque se ele realmente fosse pesar cada um dos nossos pecados, quem é que sobraria no dia da ira do Senhor? Ninguém. Então, enquanto temos a misericórdia do Senhor, vamos nos converter, acreditar no Evangelho e seguir a palavra do Senhor. Porque amanhã já pode ser muito tarde. A conversão tem que ser agora, o mais rápido possível. O Senhor agora nos dá a última tábua de salvação, a divina misericórdia. Depois virá o dia da ira do Senhor, o justo juiz, a nos cobrar por nossas ações, nossas omissões e até os nossos pensamentos. Então, iniciemos nossas orações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém! Comecemos, então, colocando as nossas intenções diante de nosso Senhor. Senhor, nós sabemos que o tempo está acabando. Nós sabemos que esse é o tempo do Apocalipse e nós estamos já à beira da sua volta. Nós sabemos também, Senhor, que antes de vós vem um anticristo que vai enganar uma boa parte do mundo e nós não queremos ser enganados. Então, por essa razão, pedimos ao Senhor nessa tarde que derrame seus raios de misericórdia eles invadam o nosso coração, abram os nossos olhos, para que nós nunca sejamos enganados pelo Filho do Demônio, o Anticristo. Também pedimos, Senhor, que nós possamos aproveitar esse tempo de misericórdia que ainda nos resta para a nossa conversão antes do dia da vossa ira. Pedimos, então, Senhor, que o Senhor, com os seus raios de misericórdia, entre nos nossos corações, faça aquela limpeza que precisa ser feita, tirando de cada recanto, de cada cantinho escondido no nosso coração as coisas erradas que nós pensamos e que nós achamos que são nossas, mas não são, Senhor. Hoje nós sabemos que o demônio colocou, através da cultura, através desses programas de TV, através de livros, jornais, outras pessoas, nós sabemos que ele colocou muita coisa errada no nosso coração, por isso já fizemos tanta coisa errada achando que era certo. Mas o Senhor foi nos mostrando, foi abrindo nossos olhos, abrindo nosso coração e hoje queremos, então, abrir de vez o nosso coração, a vossa misericórdia, para que o Senhor venha habitar no nosso coração, expulsando tudo de ruim que existe ainda no nosso coração, mesmo aquilo que a gente ainda não percebeu, e que sejamos, então, vossos para sempre. Rasga o nosso coração, Senhor, e tira tudo de mal de lá de dentro. Coloque a sua misericórdia, vem morar no nosso coração, habite em nós para sempre, até a vossa volta, para que sejamos verdadeiramente vossos sempre, e que o Senhor esteja sempre conosco no nosso coração, habitando sempre num coração puro, sem máculas, sem mancha, um coração que foi feito por Deus para vós, e é isso que nós queremos, que seja sempre vosso. Derrama a vossa misericórdia sobre nós, nos cuida das nossas doenças, as doenças físicas, Senhor, que nos atrapalham servi-lo, mas também as doenças espirituais. Olhais, Senhor, tem misericórdia de nós, tantos inimigos se voltam contra nós, porque somos vossos, tantos se voltam e nos combatem justamente, porque queremos e somos fiéis a vós cada vez mais. Queremos ser vossos e só vossos, e os mundanos, então, vêm contra nós. Dá-nos a vitória contra eles. Tem misericórdia de vossos filhos e filhas que estão nesse mundo ainda, dando testemunho de vós para esse mundo sem fé, esse mundo sem Deus, esse mundo que não procura nada mais a não serem eles próprios, o mundo mesmo e o próprio demônio no final de tudo isso, porque no fim de tudo isso está só o anticristo e o demônio, a besta e a marca da besta, nós sabemos disso. Hoje nós sabemos, Senhor, e nós também não sabíamos. Derramai também vossos raios de misericórdia sobre os nossos parentes, sobre os nossos conhecidos, aqueles que se negam a conhecer a verdade, aqueles que estão ainda aí em seitas, que não entendem o que está acontecendo, não percebem, Senhor. Abri os olhos deles também, como um dia vós abristes os nossos, daqueles venham para a verdadeira igreja católica apostólica romana que vós deixaste no mundo, para a sua própria salvação, para a salvação deles, justamente para que eles possam trilhar esse caminho de fé, esse caminho de oração, até vós, seguindo os raios da vossa divina misericórdia. Coloque suas intenções pessoais diante do Senhor e eu também coloco todas as intenções que vocês estão colocando no chat de oração, coloco também todas as intenções que nos pedem nos grupos do Telegram, do WhatsApp, também aí no Signal da Paróquia Sagrada Fácil de Tursos. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, 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 tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós, Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão. 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 Pela sua dolorosa paixão 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 Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Nós confiamos em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Eu confio em vós, Jesus Nós confiamos em vós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Tudo bom, meus irmãos e minhas irmãs? Nós terminamos então o terço da misericórdia de hoje Em 18 horas tem a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Venha rezar com a gente Receber a comunhão espiritual E também indulgência plenária na festa de Nossa Senhora hoje E 21h30 então temos o final do dia Com a oração justamente do fim do dia As completas Terminando bem o dia Pedindo perdão ao Senhor E também aí pedindo a bênção do Senhor Para a nossa noite de descanso Muito obrigado por estarem conosco Uma boa e santa tarde a todos vocês Deus os abençoe Salve Maria Puríssima Paz e bem Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós Ficai conosco, Senhor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Muito obrigado, Senhor Amém